Música Bem vindos a mais um vídeo Rapaziada mano, você que não é inscrito no meu canal Primeiramente se inscreva, ative o sininho das notificações Deixa muito like Porque hoje mano, hoje eu vou fazer uma mega trollagem Pra quem não viu o vídeo passado Corre lá e vê mano, primeiro link na descrição Ou vai estar passando aqui no card agora Pra você entender o que eu vou aprontar hoje Hoje eu vou fazer uma mega trollagem Como eu disse pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Vocês estão vendo esse fiozinho aqui que tá solto agora? Porque eu não passei a cola nele ainda Pra me colar na partida da moto Ele vem daqui ó Do cachimbo de vela Ele vai passar energia nesse fiozinho Que vai subir por aqui, por aqui E vai mandar choque na partida Então pra você entender Você vai ter que ver o vídeo anterior Que foi o vídeo de eu explicando O que que eu ia aprontar Então mano, já tem um amigo no papo, tá ligado? Meu amigo Matheus, mano Matheus foi mal, velho Mas é uma trollagem pro canal Vocês pedem muita trollagem, mano E eu tenho que trazer pegadinha Uma trollagem pro canal Eu sei que vocês gostam Então, mano, partiu pra mais um vídeo Chama, rapaziada Ó, já comprei a cola aqui Pra colar aqui, beleza? Vou colar aqui e já volto com vocês Beleza? Mostrar como é que ficou Aí, rapaziada Ó, tá bem aqui ó Já colei O fiozinho tá aparecendo um pouco, mano Mas eu acho que ele Ele não vai Ele não vai reparar muito não, beleza? Vamos lá A hora que eu chegar lá Eu volto com vocês Partiu? Rapaziada Dei o jeito de esconder aqui, ó Tá vendo? Escondi aqui E escondi aqui também Com capacete Tá vendo, ó Ele vai vim cá E vai apertar aqui Já era pra ele Vai tomar um choque, mano Aí, ó Chegou, mano Bate aí, véi Só de boa? E aí? Então, beleza Deixa eu te explicar primeiro Vira pra cá Isso, garoto Ficou show aí Deixa eu te falar É o seguinte Eu fiz um bagulho que ninguém Nunca aqui em Rio Quente fez Nela Ninguém, tipo Não é norma Beleza Ninguém aqui em Rio Quente tem É foda É um bagulho que, tipo, novo, entendeu? Tipo, ninguém Pelo menos eu Que eu conheço Eu nunca vi ninguém Que tem um bagulho desse na moto, entendeu? Aí, tipo A hora que você ligar Eu quero pegar a sua reação Tipo, se você Tipo, às vezes Você nem vai na hora Você vai falar Caralho, o que que é? Mas, você vai entender Eu vou bolar, eu vou bolar Bora, bora ver esse trem Ninguém no negócio tem? Não Não Que gênio Vai Gente, como é que liga isso aqui? Só apertar no botãozinho ali, ó Não, Zé Ah, não é que não, né? Na minha época era aqui Esse é o tal do mula Mas, era? Ai, ai, filha de... Era chato Como que eu caí numa densa, velho Xinga Não, eu vou ter que fazer um bocado de... De... Ah, não, eu quero levar outra Deixa eu ver Não, só de sacanagem Que você quer levar outro É um choque do caralho, velho Que legal, velho Gente, do mais Você é muito... Oh, dói muito? É, com certeza Ninguém tem... Ninguém tem... Eu testei, eu testei, mano O... Fala que ninguém tem no Rio Quente É... Não tem mesmo, mano Quem é o trouxa que vai fazer isso? É dar choque dos amigos Oh, não conta pra ninguém, mano Porque ainda tem que... Ainda tem que pegar uns caras aí ainda, beleza? Não, não vou contar pra ninguém O que aconteceu aqui... Mexeu com a minha memória, né? Nossa, não, mas eu assustei É ruim o choque? Não, eu pensei O que será que ele fez aqui? Mal contato? Mas depois que eu fui sacar O... Tá me trollando Filha da... Sem xingamento É, sem xingamento Mas é o seguinte É melhor, não é? Não, eu achei... Não, foi muito engraçado Porque eu não esperava Sabe aonde que eu bolei essa? Eu vi o Renato Garcia Ele tem uma XJ6 Só que hoje é a XJ6 Turbo e tal Aí, antigamente Na época que ele fez Ele era a XJ6 verde Era verdão Aí, o que ele fez? Ele falou assim Eu vou colocar tipo as motos na rua E deixar lá com a chave Pra ver quem é que vai roubar Só que Ele fez assim Ele bolou essa ideia Colocar lá no... Lá no... Foi lá, ó Aqui, ó Tá vendo? O fiozinho vem daqui E vai, passa e vai ali Aí... É a hora que os cabocos Cai na... Aí um monte de gente Tentou roubar Só que não conseguiu Porque o choque de uma XJ6 De uma 150... É louco? Imagina a XJ6 Foi baia e ao mesmo tempo legal Mas foi uma boa ideia, não foi? Não, foi gênio Só que... Eu que somei vesgo E não, eu podia ter sacado Eu pintei de preto Porque... É... Pra esconder E o fiozinho Porque tinha estragado É uma plaquinhazinha de... De aço, de ferro, sei lá Eu sabia Por que eu tinha que ligar, né? Na próxima vez eu vou sacar Não me pega mais não Mano, foi mais Foi muito foda, velho Eu assustei demais Eu acho Eu acho que tipo Alguém vai... Vai desconfiar Tipo, outra pessoa vai desconfiar Por quê? Por causa do fiozinho Fiozinho tá aparecendo demais Entendeu? O fiozinho aqui, ó Ou não, né? A pessoa vai... Ah, o que que é um bagulho louco? Será que todo mundo é vesgo igual eu? Mas eu acho Olha, eu acho que vesgo você não é não Mas na hora você não vai imaginar É, não Eu não esperei, velho Só uma pessoa muito esperta Em questão de trollagem Você já foi trollado assim? Já Já me deram um choque Naquelas pistolinhas Ah, não Aquela lá é foda Não, mas então É isso, rapaziada Mano, o Matheus caiu E vamos ver se a gente Pega mais alguém Ainda nesse vídeo Partiu? Tchau! 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 Se inscreva no canal.